Exatamente, vendo bastante monconzato, todos os dias a gente vende 40, 50 monconzato E aí, como é que é? Todo dia tá empurrando carrinho? Todo dia eu empurrando e ela gritando, todo dia Sopa de macaco, eh? Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay? Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, eh?